Criada em 2003 e inspirada na gloriosa RC211V do MotoGP, moto em que o Valentino Rossi ganhou seus dois primeiros títulos mundiais, a Honda CBR600RR trouxe o conceito de moto super esportiva de média cilindrada para as ruas. Senta aí no banco e vira logo a chave porque agora você vai conhecer a história dessa máquina. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala meu amigo motociclista, eu sou o Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal 4 Canecos. Estamos aqui hoje para saber um pouco da história da CBR600RR, essa grande média moto que conquista o coração de muitas pessoas por aí. Dia 5 de agosto, a Honda soltou um vídeo chamado CBR600RR Awaken the Race, Desperte a Corrida. A descrição desse vídeo é o seguinte, A máquina e o corpo humano podem se tornar um. Quando tudo estiver sob controle, a vitória será sua. Acenda o fogo por dentro que alimenta o espírito de corrida. É quando você estará pronto para começar. Maluco? Ó, chega até a arrepiar o negócio, hein? Esse vídeo foi divulgado pela Honda para mostrar a nova cara da CBR600RR, que será lançada no Japão ainda esse ano como modelo 2021. Mas, enquanto ela não é lançada, vamos conhecer um pouco da história da tão querida carenada da Honda. A CBR600RR foi criada em 2003 e foi a primeira moto de produção a trazer tecnologias derivadas do MotoGP para as ruas, fazendo jus à sigla RR, Racing Replica, que seria a réplica de corrida. Em 2005, dois anos depois da sua criação, ela já recebeu alterações, que foram alterações mecânicas e estéticas. Como suspensão dianteira invertida, freios a disco com 4 pinças, motor e escapamento melhorados. E lógico, quadro de alumínio. E novamente, dois anos depois, em 2007, a Honda trouxe uma nova CBR600RR. Ainda mais esportiva, com 8kg a menos do que sua antecessora. Um modelo novo, um chassi novo, uma suspensão nova, um escapamento novo e, claro, uma mudança total de visual. Alguns anos depois, em 2010, a CBR600RR começou a sair do Japão com o sistema de freios ABS. E logo em 2013, veio o tão desejado grafismo da Repsol. Mano, eu lembro de ver essa moto na rua. Cara, que coisa mais linda, aquele laranjão passando assim. Em 2014, ela contava com um farol completamente novo, o que eu acho o mais bonito de todos. E, infelizmente, ela foi parada de ser importada aqui para o nosso Brasil. E alguns anos depois, em 2017, ela teve sua produção descontinuada. E deixou uma série de fãs órfãos. Mas, felizmente, em 2020... Nossa, véi. Finalmente é uma notícia boa em 2020, né, cara? O povo fica jogando de um mandio aí. Não termina essa desgraça logo, véi. A Honda revelou que vai mostrar uma nova CBR600RR no dia 4 de outubro. Durante a etapa do MotoGP da Tailândia. E ela é muito parecida com a nova CBR1000RRR. Que seria Racing Replica para o Rafael. Nossa, perfeita, mano. Bom, mas agora o negócio é o seguinte. Muitos rumores são falados por aí sobre a nova motorização dessa CBR. Motor antigo com escapamento novo, mas com uma perda de potência. Motor derivado da CBR650R, lá de fora que tem 113 cavalos. Um motor completamente novo, criado do zero. Mas, na real, é que ninguém sabe de nada. A gente só vai ficar sabendo no dia 4 de outubro. Queria te pedir agora para se inscrever aqui no canal. Porque eu estou trazendo conteúdo nesse novo formato aqui no canal 4 Canecos. Então, se você é realmente apaixonado por moto, se inscreve aqui embaixo. Bom, galera, eu queria agradecer muito vocês. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato aqui do canal 4 Canecos. E vamos aguardar dia 4 aí, que eu estou ansioso para ver essa moto, cara. Será que ela vai vir mais fraca? Será que ela vai vir mais forte? Será que ela vem para o Brasil? E aí, mano? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Coisa boa gravar. E aí, mano?